Bom dia! Feliz sábado! A nossa igreja está aberta, mas a nossa classe futebol ainda é aí na sua casa. A tia mandou para vocês uma bolsinha igual a essa. E agora é a hora de a gente usar. Vamos pegar a nossa bolsinha, chamar a mamãe e o papai para estar pertinho da gente, que a nossa classe vai começar. Mas antes, hoje é um dia muito especial, é sábado. A tia não está aí para dar bom dia para você, mas a gente vai cantar e você vai dar bom dia para o seu papai e para a sua mamãe. Vamos cantar? Bom dia, bom dia, que bom vê-la aqui. Felizes estamos na igreja. Bom dia, bom dia, que bom vê-la aqui. Todos os sábados a gente tem a nossa escola sabatina. O nosso relógio nos avisa a hora que ela começa. Vamos pegar os nossos pauzinhos para a gente cantar a música dum-dum-dum? São o relógio, tic-tac, tic-tac. Já são nove horas, tic-tac, tic-tac. Vamos começar a nossa escola sabatina. Vamos começar a nossa escola sabatina. O nosso sim nos avisa que a escola sabatina está começando. Pegue o seu! O sábado é um dia muito especial. É onde a gente vem na igreja com a nossa mamãe e com o nosso papai. Aí na sua casa agora é uma igreja. Espero que você esteja bem bonito igual eu. De todos os dias da semana, o sábado é o dia mais feliz. É o dia que a gente está com a nossa família. Vamos cantar? De todos os dias da semana, o sábado é o dia mais feliz. De todos os dias da semana, o sábado é o dia mais feliz. Sabe, o nosso amigo Jesus, ele nos ama muito e ele nos dá muitos presentes. E é desses presentes que a gente vem agradecer a ele no dia do sábado. Por falar em presente, vamos abrir essa caixa de presentes que vai nos mostrar um pouquinho das coisas maravilhosas que Jesus nos dá porque ele nos ama tanto. Vamos aplicar, tia? O que será que tem dentro dessa caixa? Vocês podem imaginar algum dos presentes que Jesus nos dá? Por falar em presente, hoje teve um céu lindo porque tinha um sol bem brilhante. Um dos nossos presentes que Jesus nos dá é o sol, que Jesus coloca lá no céu para nos ver felizes. Mas quando vem a noite, a gente não precisa ter medo porque o mesmo Jesus que nos ama, ele fez uma lua e muitas estrelinhas para brilhar no céu. Porque assim ele está nos dizendo que ele cuida da gente, manda anjos para nos guardar e a gente não precisa ter medo de nada. Um outro presente que Jesus nos dá e é um dos que eu gosto muito e sabe qual é? As frutas, elas são tão saborosas. Vamos cantar com a tia? Eu gosto de maçã, tirada lá do pé, Jesus mandou a chuva e o sol e assim a fez crescer. Eu gosto dessa feira, tirada lá do pé, Jesus mandou a chuva e o sol e assim a fez crescer. Como é bom essas frutas, ainda nessa minha cesta tem a barra. Quem gosta de avacaxi? Tem manga, tem uva e muitas outras coisas legais que Jesus nos dá. Esse é um presente muito delicioso que ele nos dá e nos oferece todos os dias. Sabe, um dos outros presentes que Jesus nos deu? Vem lá no mar. Vem lá no mar. São os peixes. No mar existem muitas criaturas. Olha só. Cristo fez os peixes para o rio e o mar. Cristo fez os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejo como brincam sem cuidar deles e são... Como que eles são? São todos iguais? Um é pequenino, outro bem grandão. Um é bem ladrinho, outro outro sou... Quando brincam na água até o fundo vão. Vejo como brincam sem cuidar deles e são... Muito bem! No fundo do mar, além do peixinho que Jesus fez, ele fez muitas outras espécies e todas diferentes e lindas. Tem o polvo, quem sabe o nome desse? O caranguejo. E existe um que é muito grandão. Olha só. É a baleia. Todos esses animais e muitos outros existem no fundo do mar. E Jesus fez com muito amor para cada um de nós. Por falar em animal, Jesus também criou os animais que vivem pertinho da gente. Olha só que presente lindo que Jesus nos deu. Quem sabe que presente é esse? É um pato! E olha como que o pato faz. Que legal! Vocês sabiam que os animais louvam a Jesus, assim como nós louvamos ao nosso Deus nos dias de sábado, todos os animais cantam louvando a Deus. Vamos cantar? Todos os animais cantam, cantam, cantam. Todos os animais cantam, cantam louvando a Deus. Todos os animais cantam, 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 cantam louvando a Deus. O pato faz, pa, 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 Cantam, 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 todos os animais cantam, cantam louvando a Deus. A vaca faz, mum, 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 o gato faz, o grilo faz, gri, 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 e o carneirinho, pé, pé, pé. Todos os animais cantam, 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 todos os animais cantam, cantam louvando a Deus. O nosso Jesus, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele fez muitos animais para estar pertinho da gente. A gente sabe que aqui na Terra, eles podem ser um pouquinho mal, mas lá no céu, eles vão ser muito bons e a gente vai conhecer todos de perto. Ainda falando presente, olha só que presente lindo que Jesus nos deu. A nossa família. Olha só, a gente tem algumas famílias na nossa igreja, quer ver? A gente tem a família da Rebeca, né Rebeca? Tem o papai João e a mamãe Bia e a pequena Rebeca. Nós também temos a família da Helena, que é a mamãe Louise, o papai Lucas, a Helena e a Laura, a irmãzinha mais nova. Temos também a família do Bernardo, né Bernardo? Que tem a mamãe Clécia, o pequeno Bernardo e a sua irmã mais velha. Isso mesmo, Deus nos deu a nossa família e é um presente que Ele deu porque Ele nos ama muito. É na nossa família que a gente aprende a amar, se respeitar, a servir e ser muito abraçado. Um outro presente que Jesus nos deu é um sábado. Vocês sabiam que um sábado também é um presente que Deus nos deu? É um dia que a gente pode vir na igreja ou, como a gente está agora, a gente faz a nossa igreja dentro da nossa casa. Jesus é maravilhoso e Ele nos deu muitos presentes. Vamos orar a esse Jesus? Aí é onde você está. Vamos nos ajoelhar e agradecer ao nosso Deus por tanto amor demonstrado por nós? Vamos? Vamos? Chegou a hora de orarmos, quietinhos vamos ficar, de olhos fechados, joelhos dobrados, com Deus iremos falar. Papai do céu, nosso amigo, muito obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado por tantas coisas maravilhosas que o Senhor coloca na nossa vida. Obrigado porque temos um coração grato, Senhor. Nos ajude no dia de hoje, Senhor, a sermos mais amáveis e demonstrar amor assim como o Senhor demonstra a nós. Nos dê uma ótima escola sabatina. Em nome de Jesus, amém. Ouve, ó Pai do céu, nossa oração, guarda-nos também, por Jesus também. Amém. Amém. Sabe, crianças, há muitas crianças que ainda não conhecem o amor de Jesus, vocês sabiam? Tem crianças que não sabem que foi Jesus que nos deu as frutas, que fez o sol. Algumas, é bem pertinho da gente, mas aí a gente pode conversar com elas e mostrar esse Jesus maravilhoso que a gente ama. Mas outras vivem muito longe. É o caso das crianças da África. É o caso das crianças da África. Vocês sabiam que a nossa ofertinha desse trimestre vai levar a mensagem do amor de Jesus para as crianças que vivem no centro-oeste africano? É. As nossas ofertinhas vão levar o missionário para um país bem distante, para mostrar o amor de Jesus por essas crianças. A tia enviou para vocês um cofrinho. Tem que pedir para a mamãe ou o papai fazerem para vocês. E durante esse trimestre, as nossas ofertinhas nós vamos depositar aqui dentro. E no décimo terceiro sábado, nós vamos entregar lá para o centro-oeste africano. E assim, mais crianças, mais pessoas vão aprender do amor de Jesus. Combinado? Vai lá pegar a sua ofertinha. Corre e pede para o papai, pede para a mamãe, porque na escola sabatina a gente sempre traz a nossa oferta. Enquanto a gente canta a música, você pode colocar a sua ofertinha assim como a tia linda para o papai, tá bom? Vamos lá? Minha ofertinha quero dar, pois outras crianças precisam saber que Jesus nos quer salvar e para o céu nos levar para morar. Amém? Essas ofertinhas vão falar do amor de Jesus para um país bem distante. Estamos combinados. No décimo terceiro sábado, toda ofertinha que tiver no seu cofrinho, você vai entregar junto com o seu papai e com a sua mamãe. E elas vão comprar bem no mundo de falar do amor de Jesus. Chegou a parte mais importante e mais legal da nossa escola sabatina. Sabe qual é? Nós vamos ouvir a nossa lição. E a lição desse sábado fala sobre Samuel. Samuel ouvindo a Deus. E essa história, ela se encontra na Bíblia, que é um livro precioso, que mostra o amor de Jesus por nós. Vamos cantar? A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro precioso pra mim. A Bíblia, a palavra de Deus, me diz que ele ama a mim. A Bíblia conta a história do pequeno Samuel. Samuel, vamos dar oi pro nosso amigo Samuel? Oi Samuel, ele é um menininho, pequeno, mas mesmo assim, sabe aonde ele vive? Ele vive na igreja. Você já pensou em viver na igreja? Samuel foi dedicado ao Senhor e lá ele vivia, na igreja. Samuel, sabe junto com quem? Junto com o sacerdote. Esse aqui é o sacerdote Eli. Vamos dar oi pra ele? Oi sacerdote Eli, tudo bem? Samuel gostava muito de ajudar. E o nosso verso pra decorar dessa historinha, nós também vamos cantar. Vamos lá? Senhor, ув Ja,ARYV Um menino, salvo real, servia aos senhores. Servia ao Senhor Um tremindo, salvo real, servia ao Senhor Servia ao Senhor Vocês sabem como o pequeno Samuel serveu ao Senhor? Ele era um pequeno ajudante Quantos gostam de ajudar? Eu gosto muito de ajudar E espero que vocês também gostem de ajudar Samuel ajudava o sacerdote ali Em várias tarefas da casa de Deus Vocês sabiam? Vamos cantar sobre isso? Sobre o nosso pequeno Samuel ajudante? Samuel gostava tanto de ajudar Tanto de ajudar, tanto de ajudar Samuel gostava tanto de ajudar Ajudar na casa de Deus Sabem como Samuel ajudava na casa de Deus? Vocês estão conseguindo ver como era a casa de Deus Lá no tempo de Samuel? Olha só que lindo, se chama Tabernáculo E olha só, Samuel colocava os pãezinhos da mesa Eram doze pãezinhos que ele ajudava o sacerdote ali a colocar Ele cuidava também do castiçal Veja o castiçal Olha só, Davi cuidava do castiçal para que nenhuma luzinha ficasse apagada Esse era o trabalho do pequeno Samuel Vamos cantar sobre isso? Ele ilustrava o castiçal Vamos dar um paninho para o Samuel Ó, Samuel, pra você ilustra o castiçal Vamos cantar? Samuel gostava tanto de ajudar Tanto de ajudar, tanto de ajudar Samuel gostava tanto de ajudar A polir o castiçal Ele polia o castiçal e quando estava todo brilhante Ele então saia de lá E sabe o que ele fazia agora? Ah, ele pegava a sua vassoura Vocês têm uma vassoura na sacolinha que a titia deu Então pode pegar a sua vassoura Ele pegava a sua vassoura e varia todo o santuário Todo o tabernáculo E deixava tudo limpinho Não é mesmo, Samuel? Sim, ele deixava tudo limpinho E olha A tia está ajudando o Samuel E olha, ele varia tudo, tudo, tudo E deixava bem limpinho sempre Sabe que o sacerdote ali gostava muito do seu pequeno ajudante? É, o sacerdote ali amava Samuel como se fosse filho dele Nós, na nossa casa Você, com a sua mamãe e com o seu papai Também podem ser ajudantes Ajudando, a gente é feliz E faz um outro feliz também Sabe como que a gente pode ajudar na nossa casa? Vamos cantar sobre isso Como nós podemos ajudar aí na sua casa Com a sua mamãe e com o seu papai A tia vai dar uma dica, tá? Presta bastante atenção Gosto de ajudar Porque me faz contente Eu vou lavar a louça Mamãe ficará sorridente Há muitas coisas que a gente pode fazer na nossa casa Para ser um pequeno ajudante feliz Assim como Samuel era lá no tabernáculo A tia fica muito feliz em saber Que assim como Samuel era um pequeno ajudante Você também é um pequeno ajudante na sua casa Tá bom? Estamos combinados Tem que ajudar a mamãe e tem que ajudar o papai Samuel serviu ao Senhor, sabe como também? Sendo obediente o sacerdote ali Isso mesmo, quando a gente é obediente A gente está sendo um bom ajudante Vocês sabiam que na natureza Jesus deixou um exemplo de obediência? Vamos cantar um pouquinho sobre isso? Eu trouxe aqui A minha pata E sabia que ela tem muitos filhotinhos? E quando a pata fala Os filhotinhos vêm correndo Quem sabe essa música? Vamos cantar? Quando a mãe diz Quaca, quaca, quaca Quem que corre? Quem que corre? Quando a mãe diz Quaca, quaca Os patinhos vêm correndo Vocês sabiam que na criação Os animais são obedientes As suas mamães e seus papais? E como ajudantes felizes E bons ajudantes Assim como Samuel Você tem que ser obediente A sua mamãe e seu papai Quando alguém chamar Você tem que vir correndo E ficar bem juntinho Assim Tanto a mamãe quanto o papai E até mesmo o nosso Deus Jesus Que vive lá no céu Ele vai ficar muito contente com você Porque você está sendo um ajudante Muito bom Assim como foi Samuel Samuel ajudava no tabernáculo Durante o dia todo o sacerdote ali E ele e o sacerdote Trabalhavam no tabernáculo o dia todo E quando chegava a noite Samuel e o sacerdote ali Iam descansar de todo o trabalho Samuel ficava feliz Porque por mais que alguns trabalhos Não fossem legais Ele estava contente Porque ele tinha sido um ajudante E ele orava a Deus agradecendo Porque ele pôde ser um ajudante feliz Para o sacerdote ali E para Deus também Samuel agora vai para a sua cama E o sacerdote ali também vai para a dele Vamos lá na caminha do Samuel Ver como que ele dorme Samuel já está na sua cama dormindo E olha só quem está do ladinho dele O sacerdote ali Eles dormiam assim Dentro do templo Mas lá quando Samuel estava dormindo Bem descansado Ele ouve uma voz assim Samuel Samuel Ele mais que prontamente Porque ele era um ajudante feliz E obediente Ele se levanta da sua cama rapidamente E vai até o sacerdote ali Pergunta o sacerdote ali Você me chamou E olha a surpresa do sacerdote Não, não, não Não, não te chamei Samuel Pode voltar para a sua cama Não estou precisando de você Você foi um ajudante muito bom Mas eu não estou precisando de você Samuel Mas alguém me chamou Vou dormir E voltou a dormir novamente Enquanto ele estava lá dormindo Ele ouve de novo Samuel 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 Agora é o sacerdote ali Agora é E ele levanta da sua cama rapidamente E vai até o sacerdote Sacerdote ali Você me chamou O sacerdote ali chamou ele Ah, ah, ah O sacerdote ali não tinha chamado ele E ele voltou de novo para a sua cama E isso aconteceu Três vezes Na terceira vez Quando ele ouviu Samuel Samuel Ele foi até o sacerdote ali E o sacerdote ali então Ele teve Certeza De que realmente alguém estava chamando Samuel Mas não era ele Sabe quem era? Era Deus Deus queria conversar com Samuel E o sacerdote ali então fala para ele assim Samuel Se você ouvir novamente Alguém me chamar Saiba que é Deus E ele quer falar com você Você simplesmente Fale assim para Jesus Fale senhor Porque o teu servo Ouve E Samuel Foi obediente? Aham Ele foi muito obediente E ele voltou para a sua cama O sacerdote ele voltou a dormir E Samuel voltou a dormir Enquanto ele estava lá dormindo novamente no seu sono Ele ouve Samuel 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 E agora ele sabia Quem estava chamando ele Era Jesus E Samuel então Se ajoelha na sua caminha E fala para Jesus Fala senhor Porque o teu servo Ouve Vocês sabiam Que Deus Começou a partir daquele momento Contar muitos segredos Para Samuel 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 agora virou Um profeta de Deus Porque desde pequenininho Ele foi ajudante E foi obediente E ele era um menino Muito bondoso Especial Sabe de uma coisa? A tia fica feliz Que na Bíblia A gente encontra Essas histórias Mostrando de como Um menino Ou uma menina Como vocês Podem ser obedientes Ajudantes Bondosos E assim Deus pode falar com vocês Também Assim como falou Com Samuel Sabe Sabe o que Deus Que o papai E que a mamãe Mais desejam para você É que você seja bondoso Que você seja obediente E que você seja um ajudante Tanto da mamãe e do papai Mas principalmente De Jesus A Bíblia Nos conta várias histórias Para que o nosso coração Sede transformado E assim Possamos ouvir claramente Quando Deus Nos chamar Vamos orar E pedir para que ele Nos transforme O nosso coraçãozinho E assim a gente possa ser Mais ajudantes Mais bondosos Mais obedientes E ouvirmos as palavras De Jesus Quando ele nos chamar Vamos orar Papai do céu Muito obrigado Porque um dia Samuel Foi um ajudante Feliz Lá na igreja dele Lá como sacerdote Muito obrigado Porque ele nos serve Em exemplo Para que nós também Possamos ser ajudantes Da mamãe e do papai E principalmente De você Papai do céu Que o nosso coração Cada dia Possa ser transformado Mais e mais E possamos ouvir A tua voz Claramente É isso que lhe pedimos Senhor Em nome de Jesus Amém A nossa escola sabatina Terminou Mas sábado que vem Nos encontramos de novo Combinado? Vista a sua melhor roupinha A escola sabatina Chegou agora ao fim Adeus, adeus Sejamos sempre bons Adeus, adeus Sejamos sempre bons Tchau, tchau Um beijo para todos Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal